Fala pessoal, vou te mostrar um resultado aqui, a gente fez uma campanha junto com a nossa corretora Cláudia E aqui tá, a campanha que converteu foi essa aqui, um total de 487 cliques, custo por clique de 14 centavos Total de investimento de R$66,00, a gente fez outras também, mas a campanha que converteu foi essa Tá aqui, contrato, acabou de assinar, fechamento de venda e Cláudia vai falar um pouquinho aí de como foi o resultado dela Pode ficar à vontade, Cláudia Olá pessoal, então, na verdade eu já trabalho com o Franklin, essa parceria que vem dando certo, graças a Deus E a campanha foi iniciar esse processo aí de fazer campanha, foi um desafio, mas é um desafio do novo, né Então, na verdade, eu tô aqui pra te dizer que sim, funciona, funciona muito Fizemos a campanha com mais ou menos uns 3, 5 dias, tivemos aí esse retorno, tá, graças a Deus Temos contratos fechados, essa campanha, né, então podem comprar, adquiram aí Eu sou a prova viva e que dá muito, muito certo Você fechou essa venda, mas teve outras campanhas também, mais ou menos, só assim, uma noção de quantas vendas você fechou, só uma noção Bom, entre essa campanha e outras aí, mais ou menos, já foram aí uns 6 meses 6 meses, tá, beleza, obrigado, Cláudia